Música Representantes de agências, veículos e anunciantes se reuniram em Bassaí, no litoral norte da Bahia, para o encontro de comunicação Nordeste à Bola da Vez. Durante o evento, o principal tema debatido foi o potencial econômico da região Nordeste. Música O evento organizado pela BAP reuniu mais de 500 profissionais interessados em conhecer o mercado da região, com destaque para a área de comunicação. Hoje a participação do Nordeste no bolo publicitário é 12,3%, representam mais de 16,2 milhões de reais em investimento. E tende a crescer, tende a crescer porque os investimentos do PAC e o Bolsa Família, como bem colocou o governador Jacques Wagner, que esteve aqui na abertura do evento, fizeram com que o Nordeste passe a viver uma nova realidade. Basta dizer que no ano passado, o PIB brasileiro, nós tivemos um crescimento do Nordeste de 8,3% do PIB, acima do PIB nacional. O Nordeste está crescendo num ritmo chinês. Toda a cadeia produtiva no Nordeste ao longo desses cinco anos vem evoluindo muito. Hoje nós temos 80 agências filiadas à BAP, que são 80 agências muito bem aparelhadas, com recursos humanos fantásticos, criativos, inovadores. Esse também foi um papel fundamental desse projeto. Anunciantes importantes como Nestlé, Fiat e Danone levaram para o público a experiência bem sucedida das marcas nos estados nordestinos. A gente toma muito cuidado na Fiat. Claro que nós queremos ter uma voz nacional. É importante que a marca tenha uma unidade nacional. O que a gente tenta fazer é sempre trabalhar as finalizações regionalmente, para ter sotaque local, para ter o tom de voz local, para ter expressões que sejam locais. O que nós estamos vendo aqui, eu acho que do ponto de vista geral, a gente vê uma certa descentralização, um certo deslocamento do eixo sudeste, que continua super relevante, obviamente, mas a gente vê esse deslocamento, o que mostra que a ordem das forças se altera um pouco. E se a gente não olhar esse movimento, a gente vai perder oportunidades incríveis, de fato. Nós temos, a partir de 2007, tomamos a decisão de ter um time dedicado, que está basado em Recife, mas que tem uma presença no campo muito forte, para poder tentar ter uma regionalização de nossas marcas nacionais e uma implementação da forma de comunicar diferente. A Nielsen produziu um estudo para o evento, definindo o perfil do consumidor nordestino e mostrando as tendências para os canais de varejo na região. O varejo tradicional é o campeão no varejo nordestino, porém, o supermercado médio, o supermercado urbano, está em evolução, está crescendo e está crescendo rápido. Então, de tal jeito que vamos ver, sim, uma transformação do varejo, sobretudo na parte, na fatia do supermercado médio urbano. A expectativa dos organizadores é fazer uma segunda edição do evento, ainda sem data definida. Ou nós vamos fazer o próximo em Pernambuco, que já se credenciou a isso, ou nós vamos fazer em São Paulo, vamos levar o Nordeste para São Paulo, para mostrar isso para toda a região Sudeste, e, aliás, para toda a região Sul, Sudeste do Brasil, para entender um pouquinho mais do nosso negócio. Música